Fala galerinha, aqui é o Ronald, mais uma vez do Departamento Comercial do Apollo Trailer. Essa semana já gravamos vídeos novos aqui para o YouTube, para o nosso canal do YouTube. E o último vídeo a gente falou um pouquinho a respeito do ingresso das pessoas no trailismo, no caravanismo. E eu dei a ideia lá do Apollo 3000, que é um trailer pequeno, um trailer rodado simples para duas pessoas, que custa a partir de R$ 95 mil. Só que a Apollo não tem apenas o Apollo 3000. A Apollo tem uma gama de trailers, e a gente vai aqui, ocasionalmente, soltando novos vídeos no YouTube. A gente tem Young, a gente tem Luna, a gente tem Family, tem diversos trailers. Mas hoje está saindo da fábrica o nosso maior trailer, o Gold 52, é um trailer para cinco pessoas. E aí o que acontece? Seguindo aquela linha do último vídeo, que a gente comenta muito a respeito, da vantagem de você ter um carro tracionador e o trailer estar montado num camping ou num ponto de apoio para você viajar, para você poder passear de carro, fazer trilhas 4x4, passear. Lembra que eu falei? Supermercado, farmácia, restaurantes, atrações turísticas. Isso é a vantagem do trailismo. E, pessoal, esse trailer aqui, para cinco pessoas, eu, na minha família, eu, Ronald, com a minha esposa, dois filhos, eu adoraria estar viajando no Apollo Gold 52. Vamos conhecer um pouquinho? Um detalhe, pessoal, a se observar, eu também já gravei em stories, em reels anteriores, a respeito da adesivagem da Apollo que pode ser personalizada para o cliente. Esse trailer específico é um caso desse, ou seja, esse trailer não terá a adesivagem do adesivo asa da Apollo Trailer. Vai ser uma personalização do cliente, por isso que nesse vídeo que eu estou apresentando o Gold 52, ele está todo branco. Não é esse o padrão de adesivagem original, mas o cliente, depois a gente vai buscar fotografias para mostrar como ficou esse trailer Gold 52. Esse trailer, pessoal, Gold 52, ele pode ser configurado do jeito que você quiser. Por exemplo, um dos acessórios que muita gente gosta é a cozinha externa, tá? Então, pessoal, hoje um trailer Gold 52 da Apollo Trailer, mais uma vez, abril de 2024, é a data que esse vídeo está sendo gravado. Esse trailer completo, ele sai em torno de 250 mil reais. Então, olha só o que eu sempre comento, a Apollo Trailer, ela tem trailer de um 3 mil básico, a partir de 95 mil reais, a 250 mil reais, um Gold 52 completo. Então, nesse meio de caminho, a gente tem diversas plantas, diversos modelos, com toda a carga de acessório possíveis para a gente encontrar o melhor orçamento para você. A partir de... a partir não, preço final de 250 mil em abril de 2024. O peso desse trailer aqui, a tara dele, gira em torno de 1.450, 1.500 quilos, dependendo dos acessórios que foram instalados no mesmo. E o PBT desse carro, o peso bruto total, é de 1.900 quilos. Portanto, o veículo tracionador que você vai utilizar para puxar esse trailer, ele tem que comportar um reboque de 1.900 quilos, tá? A Apollo Trailer, pessoal, possui dois tipos de trailers, os trailers de rodado simples e os trailers de rodado duplo. Então, o Apollo 3000, o 3600, o Young e o Luna, eles são rodados simples. Quando os trailers da Apollo são de rodado simples, eles possuem 2 metros de largura. Todos os outros trailers, Family, Comfort e Gold, eles são rodado duplo, tem dois eixos, e a largura de todos eles é de 2,15 metros. Eles são trailers mais confortáveis internamente. Quando nós estivermos visitando a parte interna desse Gold 52, vocês vão verificar a amplitude de espaço com trailer de 2,15 metros de largura. Além de todo o espaço de bagagem que nós veremos agora no vídeo interno, esse trailer possui mais de 1.500 litros de área de armazenamento. Dá uma olhadinha no volume dessa tulha. Olha o tamanho, ela vai o botijão de gás ali dentro, mas nós temos essa tulha, temos outra tulha do outro lado. Então, além de todos os armários internos, nós temos áreas aqui para cadeiras, guarda-sol, bebidas, bagagens de viagem. É um trailer incrível de tamanho. E falando um pouquinho da parte interna, eu volto no discurso que eu estava usando quando eu estava mostrando a parte externa desse Gold 52. Na minha concepção de família, mais uma vez, eu viajo, eu, minha esposa e dois filhos. Eu acho essa planta aqui a melhor planta delas. Eu tenho a cama de casal, eu tenho uma beliche aqui atrás e eu tenho essa ginete que está sempre montada como mesa e ela pode virar mais uma cama de solteiro ou uma cama de duas crianças dormindo. Ou seja, esse trailer aqui é para cinco pessoas. Uma planta muito ampla, que nem eu comentei, né? Repito sempre nos vídeos, dois metros de largura por três metros, lá no caso do 3.000. Esse aqui, nós estamos falando de cinco metros de comprimento por dois e quinze de largura. Esses 15 centímetros a mais que a gente tem de largura do trailer, eles proporcionam uma amplitude de espaço muito grande. E aí a gente olha, dá uma olhadinha aqui no tamanho desta cozinha. Olha o tamanho do balcão dela, né? Volto sempre na minha altura, lembra? O pé direito de 1,95m, eu tenho 1,88m, pé direito de 1,95m. Olha o tamanho da minha mão, o tamanho do balcão de cozinha. Geladeira 12 volts, ar-condicionado de teto, vaso sanitário do banheiro, cassete, já itens de série. Então, olha só, essa planta, vamos entrar aqui um pouquinho para conhecer o banheiro. Olha o espaço aqui do vaso sanitário. Largura de perna, olha a distância que eu tenho de vaso sanitário. Olha o tamanho confortável desse banheiro, amplitude aqui do espaço de pia. Mais uma vez, o box é padrão da Polo, 75 por 75. Então, dá uma olhadinha aqui, fechando a porta aqui, banho bastante completo, ducha muito gostosa. Consigo me enxaguar, consigo me sabuar direitinho. Olha que espaço interno de trailer. Essa cama aqui, ela tem 2,15m de comprimento. Então, eu vou deitar um pouquinho aqui, mas olha a distância. Olha a distância que eu tenho de espaço com 2,15m de comprimento. Tá? Então, pessoal, um trailer para a família. A gente segue aquela linha que a Polo Trailer tem desde o trailer pequenininho, de um Apolo 3.000 para duas pessoas, a um trailer de 5m por 2,15m para 5 pessoas. No meio desse caminho, temos diversas opções de plantas para você vir para a Polo Trailer, tá? A Polo trabalha com trailers e motorhomes, mas dentro dos trailers, uma ampla variedade de plantas, tamanhos e espaços. Bora para a Paula?